Fala pessoal beleza? Falei que ia gravar vídeo novo né? Diferente. Primeiro vídeo aí dessa leva de vídeos diferentes tá? Antes de mais nada, olha aí. Quem gosta da minha camiseta? Que demais! Me desafiaram a gravar vídeo sem camisa de botão e aí eu falei, bom, beleza né? Vai ser um vídeo diferente? Pode ser né? Aí eu falei, bom, deixa eu mostrar a minha camisa aqui. Ai que delícia! Que espetacular! E aí o que vocês acharam da minha camisa? Não quero dizer nada, não tem nada oculto nisso aqui tá? É só na camisa porque eu gosto do Jaspin, só isso aí. É uma paixão intrínseca que eu tenho pelo Jaspin. Tá? Pessoal é o seguinte, agora tem editor de vídeo né? Posso colocar explosão, vamos colocar o título. Os piores, cinco piores notebooks que já foram feitos, tá? Na minha opinião. Agora a editora pode colocar dinossauro aqui, explodindo, pode colocar tudo aqui né? Ah, coloca aí alguma coisa explosão, tipo Michael Bay, sabe? Tipo Transformers. Acho que tem como né? Acho que tem como, ela deve conseguir. Olha só pessoal, eu vou dar minha opinião sobre os piores notebooks que, minha opinião técnica, certo? Dos piores notebooks que eu considero. É, eu não tô falando mal de marca nenhuma, toda marca né? Ah, toda marca, toda marca de tecnologia, marca de fabricante de carro, sempre tem aquela versãozinha ali, daquele modelinho que, ah, aquela dor de cabeça, aquele problema. E eu vou falar exatamente desses modelos, tá? Cinco equipamentos que dão muito, muito, muito problema ou então são de péssimo desempenho, sabe? Tem, eu vou colocar da seguinte forma, tem uns modelos que você arruma, arruma, arruma e estraga, não importa, você arruma um setor e estraga outro, você conserta aquele setor aí o mesmo setor estraga, então é bem problemático. Ou também eu vou categorizar como aqueles que não servem pra nada, você não consegue jogar nada nele, sabe? Eu digo, assim, jogar você não consegue fazer nada gráfico nele, tipo abrir o punch, sabe? Alguma coisa nesse sentido, de tão ruim que é esse equipamento, de tão lixo que é esse equipamento. Ó, antes de entrar nos equipamentos, eu vou colocar do menos ruim pro pior, pra, na minha opinião, a bomba. Definitivamente, nossa, esse é horrível, tá? Vamos começar do número 5 até o número 1, então é a escala de grandeza, tá? Do pior, não, do bom, do bom dos piores até o pior dos piores. Eu não entendi o que ele falou. Ah, agora ficou bem, né? E eu vou fazer uma menção honrosa aqui também aos equipamentos da HP, né? DV6000, DV2000 e também, pasma, notebook positivo premium. Por quê? Esses não vão entrar nessa lista, por quê? Eles deram muito defeito, muito defeito pra sua época, né? A gente tá falando aí de, mais ou menos, 2004, 2005, acho que mais ou menos nessa época, me corrijam aí se eu estiver enganado, porque deram muito defeito, mas foram revolucionários, tá? Foram equipamentos que, meio que, na minha opinião, revolucionaram muito o mercado. O DV6000, o DV2000 esquentavam pra caramba, né? E acabavam dando defeito só o da BGA, mas é uma coisa que todos apresentavam isso naquela época. Entretanto, eles vendiam muito, muito, mas muito. A HP vendia muito, muito. Durante muitos anos, a HP ficou número 1 em vendas aí de equipamentos e o DV6000, o DV2000 entravam nessa leva. Então, vou fazer uma menção honrosa a eles. E a Positivo, quando eu ainda achava interessante, Positivo. Eu tô falando do Positivo Premium, especificamente, porque, no geral, a marca, hum, dá até arrepio, né? Mas o Positivo Premium, ele foi um equipamento bom. O único defeito real que dava nele era na Ponte Sul, né? Só o da BGA na Ponte Sul. Mas, de fato, era um equipamento bom. Processamento ok, memória ok, era uma estrutura boa, de um equipamento, de certa forma, bom. Tá? Então, eu não vou mencionar esses aí, mas fica a menção honrosa aí de vários defeitos, várias pessoas que tiveram esse equipamento. E ainda tem, na realidade, não pode estar funcionando, mas eles tinham esse pequeno defeito, que eu não vou entrar aqui, porque era um defeito muito particular desses modelos. Bom, vamos lá, coloca a vinheta aí. Top 5! Ai, vou dar trabalho de edição. Então, pessoal, o primeiro equipamento que eu tenho que falar, que foi uma bomba, é o Chromebook da Samsung. Meu Deus, que equipamento horrível. Ai, Getúlio, mas tá falando do Chromebook, não é notebook. É a mesma coisa, tá? O mesmo circuito, a mesma coisa. Entretanto, ele tinha um sistema operacional Chrome, né? Pra quem não sabe, o navegador, tá? Google Chrome, ele criou um sistema operacional e achou que ia revolucionar o sistema. Nossa, eu vou revolucionar o mundo com o meu sistema lixo. Que é um navegador. Era basicamente isso. A Samsung, certamente, fechou uma parceria com eles, né? Pra baratear o custo do projeto, baratear tudo. E fez um computador com sistema operacional Chrome. E é exatamente por isso que ele entra nesse top número 5 aqui dessa lista, porque ele era um equipamento horrível, horrível. Assim, em todos os aspectos, porque era um sistema operacional que não aceitava nada. Talvez hoje em dia até funcionaria, né? Com WebWax, com WebFace. Então, talvez até funcionaria bem, já que isso é uma coisa que é bastante usado nos computadores. Só o navegador e isso. Mas ele não aceitava nada. Nada. O hardware era completamente capado. Ele não aceitava o Windows. E muitas pessoas compravam esse equipamento, achando que poderia migrar para o Windows, como alguns equipamentos vêm com o Linux pra baratear o projeto. Esse era desenvolvido junto com o Google Chrome, né? Samsung e Google Chrome, pra desenvolver um sistema operacional que era o navegador. Aí ele não tinha HD, né? A memória era interna nele. Não tinha memória também, era soldado na placa. E ele não aceitava outro sistema operacional. Eu só não vou colocar esse como o número 4, ou talvez até o pior, né? O número 1 dessa lista. Porque, felizmente, poucas pessoas foram enganadas. E ele já saiu de linha, não durou nada, ficou pouco tempo no mercado, já sumiu. Felizmente, pra nós. Por quê? Além disso tudo, além dele ter um sistema operacional que ninguém utiliza, que ninguém... Ai, meu Deus do céu. Era ridículo. Era muito ridículo. Muito ridículo. Quando a gente via aqui, eu falei, não. Não tô acreditando no negócio desse. É sério? É sério que fizeram uma coisa desse... Nesse nível, era um navegador. Pra ser... Ligava pra um... Abriu o navegador. E era tudo na nuvem, mas não tinha programa, não tinha nada. Era tipo o Windows Mobile, né? O sistema operacional da Windows pra celular. Não pegou. Não funcionou. Só que esse ainda foi pior. Além disso tudo, ele ainda tinha um defeito na série. Onde ele corrompia a UFI, corrompia a BIOS e simplesmente não permitia nem instalar o próprio sistema. O Google Chrome não era permitido. O Google Chrome OS. O Google Chrome OS, o sistema operacional dele, ele travava. Ele não permitia. Se ele ia instalar, ele não a permitia de forma alguma. Travava. Tinha várias fórmulas lá. O pessoal colocava umas receitinhas de boa no YouTube. Mas não dava certo. Era só trocando a placa. Se não me engano, talvez trocando o UFI dele ou o processador. Alguma coisa assim que era completamente inviável. Porque ninguém mais tinha o equipamento pra gente poder tirar alguma peça e colocar. Era ridículo. E infelizmente acabou. Já foi. O número 4 dessa lista eu vou colocar o equipamento da marca Acer. O Aspire. Tem várias versões, tá? É a 5750. Eu acho que, se não me engano, a série 57. Aí tem 5750, 5770. É o modelo de 15 polegadas da Acer que simplesmente sempre, 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 sempre quebrava as travas. A dobradiça dele, né? O de abrir e fechar. É inevitável você ter um computador desse e a dobradiça não quebrar. É impossível. Se você tem um desse, ela já está quebrada. Vai quebrar. Você acabou de pegar. Tava na caixa. Desde a fabricação desse. Tava na caixa. Você tirou agora. Você abrir, ela vai quebrar já. Porque era muito mal desenvolvido. A estrutura muito frágil. E, consequentemente, quebrava. Então, todos os equipamentos desse modelo apresentavam quebra na dobradiça. Na carcaça da dobradiça. Ah, mas alguém pode estar falando. Ah, mas isso aí é besteira. É, não sei o quê. Bom, lembra que eu falei que é na minha visão de técnico? Por quê? Porque esse equipamento era muita dor de cabeça. Esse equipamento fez com que eu mudasse completamente a forma de fazer orçamento aqui na empresa. Para vocês terem uma ideia. Por quê? Todo equipamento chegava. Ah, chegou uns 57,50 aqui. As páginas 57,50 aqui. Eu quero fazer uma limpeza interna. Você tinha que embutir o reparo na carcaça junto com o orçamento. Ah, mas não está quebrado. Está só uma folguinha aqui. Só para desmontar a monta de novo. Aí que está o problema. Quando você desmontava esse equipamento, ele jamais montaria de novo. Não tinha como. Sem recuperar a carcaça. Você, você técnico que está assistindo isso aqui, era obrigado a reparar a carcaça sempre. Então ele fez com que eu mudasse toda a forma de orçamento. Ele fez uma mudança completa. Era um defeito único. De fato, ele é um equipamento bom no restante. Mas que atrapalhava tudo. Qualquer manutenção que você queria dar do equipamento, tirando, claro, adição de memória, mudar módulo de memória e HD, você tinha que reparar a carcaça. E às vezes até soldar a dobradiça também. Então ele foi muito problemático e sempre vai precisar esse defeito. Não importa se você tem um ano, dois anos, cinco anos, que ele já quebrou ou vai quebrar a carcaça. É só esperar. Número 3 da lista. Ah, eu tinha que falar, né? Tinha que estar na lista. Vocês vão ficar chocados. Vocês estão achando que o primeiro lugar vai ser positivo? Não, 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 não. Positivo vai agora. XR3000. É isso mesmo? XR3000. Meu Deus, estilo. Positivo, estilo, XR3000. Ai, que notebook ruim. Meu Deus do céu. Já começa pela marca. Você sabe que eu tenho implicância com essa marca, né? Eu não gosto, não gosto, não gosto. Tem vários relatos aí de pessoas que já trabalharam lá, que trabalham dentro da fábrica mesmo. Então é uma marca que eu particularmente não gosto nem um pouco. Aí eles me lançam, depois de tudo, um positivo, estilo XR3000. Ah, eu não lembro se esse é o que vinha com HD, né? Vinha um formato de HD, mas dentro era um pendrive. Eu não lembro se é esse. Porque eu nem vou falar disso. Nem vou falar disso. Eu vou falar da dissipação dele. Olha só, diferente do Chrome, que é mais ou menos capado igual a ele, não tem desempenho, não tem nada. Esse pelo menos vinha ou com o Linux ou com o Windows, né? Tudo claro para baratear custos. O Linux é um sistema gratuito, tá? Então, por que que algumas empresas optam por instalar Linux nos equipamentos novos? Ah, vou na loja aqui comprar um equipamento e simplesmente está mais barato. Por quê? Porque está com o Linux. Então, a fabricante não tem que pagar a licença do Windows. Então, por isso que alguns modelos vêm com o Linux. Diferente do Chrome, né? Do Chromebook, da Samsung. Esse pelo menos vinha ou com o Windows ou com o Linux. Você poderia escolher. Porque o Linux ainda assim é um sistema excelente, tá? É diferente do Windows, mas é excelente para quem gosta desse tipo de sistema, né? Para quem tem prática nesse tipo de sistema. A vantagem era só essa. Mas ele era completamente capado. Era não, acho que ainda tem muito por aí. Ainda é, né? Ele é completamente capado. É horrível o equipamento. Você abria o Paciência Spider, gravava. Mesmo tendo um SSD, né? Um SSD, tá? Mesmo tendo um equipamento 4GB de memória, né? Nossa Senhora, excelente. Então, ele era completamente capado. Se não me engano, saiu o modelo dele que nem memória adicional você não podia colocar. Era só um slot de tão fraco que era o desempenho dele. E tão... Quantidade de corte que a Positivo tentou fazer nesse equipamento. Então, assim... Pelo fato de você ter um equipamento que não tinha dissipação ativa, né? Só que eu diria, ele tinha dissipação. Era uma chapa, literalmente, uma chapa fininha, tá? Que vinha cobrindo toda a placa e tinha um contato com o processador. Processador também, se não me engano, já embutido o PCH, para mais por corte de gás. Então, ele vinha com uma chapa que não tinha dissipação ativa. A dissipação era só a chapa de alumínio, sei lá que material que era. Então, imagina qual o nível de processamento que um equipamento desse podia ter. Zero, né? Zero. Não importa. Pode colocar seus máximos ali, 8 GB de memória. Se é que vai isso, que eu nem tenho certeza. 8 GB de memória. Trocar o processador. Esquece, porque o processador era soldado na claca, não tinha como trocar. Pode colocar um SSD. Pode colocar o que for, que não faria diferença. Você, ainda assim, teria um computador capado, horrível. Aí, sabe o que é o problema? O principal problema é que, muitas vezes, esses fabricantes colocam processadores de mobile, né? De celular, de tablet, em notebooks. Aí, tá? Mas, então, no tablet funciona ok. Beleza. No tablet funciona. Onde a definição da tela, não é a definição, né? O tamanho da tela é menor. Ou seja, ele não precisa processar tanto, renderizar tanto, para gerar a imagem que está gerando. Aí, para a tablet, funcionava. Mas, para a notebook, onde esse modelo tinha uma tela de 14 polegadas, era horrível, porque você ia rodar YouTube, não rodava Full HD. Para trocar, então, esquece, né? Jamais, impossível. Era, simplesmente, ridículo o processamento desse equipamento. Tá? Então, assim, eu costumava brincar que esse modelo começava a ir lá na... Quando eu tinha notebooks da Dell, notebook Samsung, que usava a mesma tela de 14 polegadas, com o mesmo encaixe, o mesmo modelo, não o mesmo modelo, mas o mesmo padrão de encaixe, era mais fácil, ao invés de comprar uma tela nova, já que o Brasil não fabrica tela, tinha que importar essas coisas, era mais fácil ir na loja, comprar um Positivo Estilo XR3000, tirar a tela e colocar no notebook e jogar o resto fora. Olha o nível. O número 2. O número 2 é me dar um aperto no coração falar dele, porque, assim, é uma marca que eu gosto, eu realmente gosto. Eu gosto tanto que eu tenho um, tá? É um Dell. Eu amo a marca Dell, porque eu realmente gosto. Tem seus problemas? Tem. Mas eu gosto da marca Dell. A garantia costuma ser boa, tanto quanto da Samsung, são duas marcas de excelente garantia, tá? Diga de passagem. Eu gosto, mas... Ah, eles lançaram um equipamento 34, aliás, o Dell Inspiron 3421. Tem algumas variações desse modelo aí, que também tem a mesma arquitetura. Esse modelo, por que ele está no número 2 dessa lista? Por que ele vinha com a boa e velha chapinha, né? Você, mulher, ou você que é meu irmão, né? Pra quem não conhece aí, né? O Matairo, certo? Quem gosta de chapinha, né? Era excelente. Mas, no geral, não. Era uma chapinha boa. Era uma chapinha ruim, tá? Esse equipamento, ele vinha com um erro de projeto, que eu já falei isso um zilhão de vezes, né? O equipamento só apresenta os defeitos quando vai pra venda. Não importa a quantidade de teste que o fabricante faça. É por isso que eu falei no começo do vídeo, que eu estou falando dos modelos. Às vezes a marca é boa, às vezes a marca funciona bem. Mas são modelos, porque eles vão lá, desenvolvem um modelo que, nossa, vai estourar, vai arrebentar, vai ser excelente. Estourar de bom, né? Não de ruim, igual a esse 3421. Estourar de excelente. Mas quando começa a vender, aí vende, sei lá, 100 mil unidades pra várias pessoas do mundo inteiro, aí começa a apresentar os defeitos. E eles jamais poderiam imaginar que esse modelo traria as chapinhas, né? Que eles projetaram, colocaram ali pra diminuir a vibração no momento que tá usando mesmo, né? Tinha um sistema de alavanca nas chapinhas dele. Vou colocar na edição, eu não, né? Editora, vai colocar na edição. Coloca aí, por favor, tá? Deu! Deu pro nosso! Ele vinha com três chapinhas que eram, a gente fala, rebitadas, mas rebitadas no plástico, tá? Era tipo derretidas no plástico. E o que acontecia é que metal, era uma chapinha bem fininha de metal, algum tipo de metal, e com o tempo o plástico ressecava. E o que acontecia? Essas chapinhas caíam na placa e literalmente explodiam, tá? Explodiam. Então, tinha casos que o equipamento, a gente perdia equipamentos porque detonava completamente a PCB dele, a placa dele, era destruída por conta disso, porque tinha alguma tensão ali de 5 volts ou de 3 volts, porque, por coincidência, essas chapinhas ficavam bem ali onde fica a alimentação, o PWM, que faz a alimentação de 3 ou 5 volts. Então, tinha uma corrente alta que, dependendo do lugar que caía, poderia simplesmente explodir a placa, romper trilha, detonar processador, fazer um regaço no equipamento. Eu já vi vários desses que simplesmente fez um furo na placa por conta da chapa, da bendita chapinha que vinha neles, tá? Eles foram descobrir isso aí bem depois, né? Depois já estava vendendo, depois já todo estava reclamando já disso aí, simplesmente de estar usando, de repente pega fogo, de repente sai fumaça, e aí sim, esse modelo saiu de fabricação depois de um tempo. Mas esse modelo deu muita dor de cabeça porque não eram uma, duas, eram três chapinhas que todas caíam. Aí, o que acontece? Desde então, desde a gente tem conhecimento dessas chapinhas, a gente começa a tirar elas pra poder não acontecer isso com o equipamento de clientes. Detalhe, era uma chapinha bem pequenininha, mais ou menos desse tamanho de uma gilete, menor que uma gilete até, que simplesmente ela caía e corria pela placa, dependendo do caso de um barco dissipador, então gerava um curto circuito ali e perdia o equipamento por conta disso. Então, por esse motivo, ter três chapinhas destruidoras de equipamento, destruidoras de placa, de processador, de memória, ele entra no número dois dessa lista. Ah, e o número um? Ah, e o número um, o pessoal já sabe, já gravei vídeo há um tempo atrás e algumas pessoas falaram, ah, mas você não falou o defeito, mas estavam lá os relatos. Agora, eu vou falar os defeitos desse equipamento. A gente está falando nada mais, nada menos do que o pior notebook fabricado na história. Esse é o pior e pra infeliz coincidência, também é da Dell. Tá, a marca que eu tanto gosto. É o Bostro 54,70 e o 54,80. Ah, peraí, vocês têm ideia, eu fiz uma listinha aqui, dos defeitos que ele apresenta. Olha aqui, a minha bibliazinha. Eu vou falar. Acelera aí, editor. Tudo, tudo que envolve esse equipamento apresenta defeitos. Você conserta uma curta, ah, esqueci. Se você está vendo esse vídeo, se você tem um desse, ou está pensando em comprar um desse, não come, porque tem muito mercado aí. Eu acho que hoje, o novo dele, o projeto já corrigiu, tá? Mas, se você comprar um usado desse, corre. Corre, negada! Primeiro, ele vinha com um processador problema, tá? Da quarta geração e quinta geração também, acho que entra nessa. É o Haswell, da geração Haswell, que apresentava defeito. E olha, quem fabrica o processador não era a Dell, não é até hoje, né? Quem fabrica é a Intel. Mas é uma geração que dá uma dor de cabeça, não só de processador, mas a quarta geração de qualquer modelo. Na verdade, ele tem o PCH embutido no processador. O PCH também, quem fabrica é a Intel. Então, era um defeito crônico nesse equipamento, já desde o fabricante do processador barra PCH. Já tinha defeito. Ele simplesmente queimava uma trilha, não sei, alguma descarga elétrica, algum erro de projeto, que simplesmente queimava, destruía a trilha de alimentação da memória, memória e processador em cima. Então, era tudo ligado, era tudo interligado ali na comunicação ao menos. Então, alguns casos resolvia trocar a PWM, outros casos resolvia trocar o MOSFET de chaveamento, mas quando detonava a trilha, a PCB já era. Apresenta defeito no cabo flat dele, de abrir e fechar. Não só isso, também no PWM, tem um PWM que fica quase ali embaixo da PCB, junto ao flat quase, só que na outra parte da placa, eu não entendi o que ele falou. Entender, né? Estou confuso aqui. Que ele simplesmente soldava, então a solda não era boa ainda por cima, que fazia com que, além do flat causar isso também, tinha esse PWM, se não me engano, o número dele é o 11, e ficava na localização da PCB, na telegrafia ali, o 11, que dava a solda fria, se abrir e fechar a tela escurecia, distorcia, a imagem sumia, você achava que era tela e não era do flat, ou se não era do flat, era do PWM, e na carcaça eu já englobo também a parte do power dele, o power dele é embutido no teclado, então, ou seja, se derramou qualquer coisa no teclado, a comunicação entre start da placa e teclado já era, você perdeu o equipamento assim, até trocar o teclado, mas um botão power fazia com que você tivesse que trocar todo o teclado dele, consequência, da carcaça que quebrava, que era muito frágil, da dobradiça que quebrava e da moldura que quebrava, porque o projeto era muito falho, era muito fraco, ele era bem fino, a espessura dele era bem fina, então tentaram reduzir, mas cortaram o gasto demais e virou essa lambreca toda que esse equipamento era, ainda é, porque tem muito no mercado, corre desse equipamento. Lembrando, a gente está falando de um equipamento que tem o processador processador embutido no PCH ou o PCH embutido no processador, além disso, tinha o agravante de ser soldado, ainda é soldado, é um processador soldado na placa, não temos no Brasil para comprar, lá fora é extremamente caro, é um processador defeituoso, é um PCH defeituoso que mesmo que troque, a chance de defeito é gigantesca, alguns modelos tinham placa de vídeo integrada neles, o que também apresentava defeito, era uma geração, eu não sei se era 940, eu não me recordo, me corrijam isso se eu estiver errado, mas apresentava defeito na GPU também, e o principal, porque ele era um misto entre computador de trabalho, de renderização, ou jogo, porque ele tinha um chip gráfico integrado no modelo 5480, se não me engano, em alguns deles, não eram todos, então o pessoal usava até o talo, nossa, eu vou usar, porque é um notebook excelente, quebrava a carcaça, aí a estrutura dele detonava, queimava o processador, flat estragava, queimava o PCH, queimava o PWM, e na maioria das vezes não tinha como reparar, a única coisa que tinha como reparar, era quando dava defeito nesse U11, que era de abrir e fechar a tela ali, acabava dando um mau contato, uma solda fria, e funcionava, certo? Ah, tem mais, BIOS também dava defeito, perdia a BIOS dele, não funcionava, tinha que achar outro modelo de BIOS, N casos, eu já tive que, de lá, reparar o U11, passar 2, 3 meses, ele queimar o PCH, eu falo processador porque está embutido, mas queimar o PCH, o que fazia perder a placa, já tive que devolver dinheiro para cliente por conta dessa porcaria do notebook, eu reparava uma coisa, passava um tempo, queimava outra, e eu tinha que devolver o dinheiro, porque explicar com o focinho de porco na tomada, aí gera outra história, alguns até aceitavam, outros não, e eu tinha que rebolar, literalmente, vou rebolar aqui não, meu editor, eu nem venho. convencer o cliente, mostrar para o cliente, que olha só, esse equipamento é bomba, você comprou um equipamento bomba, reparamos uma coisa, mas tem mais efeito, beleza? Pessoal, essa é a minha opinião sobre esses equipamentos, o top 5, eu acho que, eu tenho vontade de fazer um vídeo assim, faz tempo já, mas, sem edição, ia ser complicado, porque a editora vai ter que colocar todas as imagens, todos os equipamentos aqui na edição, para mim fica mais fácil agora, se eu esqueci algum, ou se você não concorda comigo, de algum equipamento, comenta aqui embaixo, fala, ah, faltou esse, ou ah, eu considero esse, e também, dá alguma ideia, de um próximo vídeo de top 5, eu tenho várias ideias, na verdade, mas, quanto mais ideias, para eu colocar aqui, fazer um vídeo de top 5 piores, ou top 5 até melhores, na minha opinião, Getúlio como técnico, certo? Outra coisa, se inscreve no canal, curte esse vídeo aqui, tem que mostrar para o YouTube, que tem relevância esse conteúdo, é isso aí, valeu! O telefone tocando, que beleza, você está rindo aí, Rafael? Ela ficou vindo aqui do lado, fica rindo de mim, na edição ela corta, agora vai ter mais trabalho para ela, né, você tem operacional, operação, operação, caraca, corta, 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 rir não, rir não, Rafael, você está segurando aí, sério? Meu Deus, sei que vai editar, eu quero ver a explosão, eu quero ver tudo nesse vídeo, alguns modelos, morrer, morrer, morrer!